Música Então pessoal, vamos lá aproveitar agora e vamos fazer o nosso bolo de milho cremoso. Eu vou usar esse conjunto de xícaras, que quando o pessoal fala, ah, mais 240 gramas, 250 gramas, muita gente que quiser saber o que é. Isso aqui se vende em casa de festas, muito simples, eu só vou usar essas duas aqui. Nesse caso aqui, 240 gramas é até aqui embaixo, tá vendo aqui? Se você tá por cima, dá 250 gramas, então fica assim, é uma xícara e meia xícara, essas outras nós não vamos usar. É um bolo simples, rápido, vamos começar a bater primeiro os líquidos nossos no liquidificador. Nós vamos usar esse aqui por enquanto, vou trazer pra cá o liquidificador, um minutinho só. Música 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 Música